E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, hoje é trilhão das flores, tá ligado? E a gente vai pra lá, pesado, vai eu, pequeno rei, resgatei um que tava guardado, tava no fundo do baú, tá ali ó, o aranha, da equipe aqui das antigas, meu filho, ó. O monstro, é isso aí, vai mandar hoje tudo junto galera. Galera, a gente já tá no Ipú, não deu pra fazer um videozinho na saída lá de casa, tá ligado? A gente saiu muito na correria, certo? Mas aqui nós estamos no bar do Silveira, um amigo da gente aqui, certo? E... Daqui a gente vai pra Itapoca, quando chegar lá galera, eu vou fazer um videozinho pra vocês lá, como é que tá o movimento lá, certo galera? Então é isso aí, quer falar alguma coisa? Porque não é cansado. É nóis. Nóis meu filho. Seu Silveira. Cuida meu filho. Bora aranha, quer falar alguma coisa? Cuida na fuga, vitamina. Vala meu Deus do céu, isso aí não dá não. Galera, é como dia a história. Sua água não dá não, viu? É nóis. Valeu galera. É isso aí galera, acabei de chegar em Itapipoca, tá ligado aí? Tamo abastecendo aqui no posto. Olha o meu primeiro aí chegando na moto aí, pediu pra dar um rolê, gostou da moto. Trabalha aqui. E aí? Achou o primeiro? É, ficou show? Show né meu filho, é isso aí. É isso aí, Marzinho. Vamos recado pro Marzinho aí, mano. Marzinho, é, vai pro trilhão também, viu? Pronto. Tá aí Marzinho, ó. É isso aí meu filho. Aqui o pequeno recansado. Tá ali o aranha ali do lado ali. Tá ligado? Então é isso aí meu filho. Bora. Chega lá e faço um videozinho pra vocês. Valeu, é nóis, tamo junto. Tá aqui meu filho. Valeu. E aí galera, beleza? Galera, acabei de chegar em Itapipoca. Tão parceiro aí todo meu filho. Faz tempo que eu não vi esse homem, viu? É nóis. Tá com tempinho, é isso aí meu filho. Tamo junto. Ó o parceirão aqui da equipe aqui galera, faz tempo que eu tô vendo. Lá do Tururu. E aí galera, tudo bom? É meu filho, vamos começar a andar né? É isso aí. E o pequeno recansado, batendo foto. Ó o Messiasão. Messiasão pesado aí meu filho. Aí é homem, viu? Aí é homem, viu? Tamo junto, na hora. Na hora meu filho. E aí como é que tá hoje aí? A perspectiva é muito boa né? Que a adição tá voltando de novo depois do Covid, dois anos parados né cara? A gente tem que respeitar por conta dos hospitais né? Não, o total marrom agora é uma realidade né? Espero também que o trilhão do Selvagem né? Também volte pro posto total do Toro próximo ano né? Mês que vem. Mês que vem né? Mês que vem já tem. Tá confirmado. Mês que vem tem o trilhão do Selvagem galera aí. É que a gente tá naquela ideia de sempre voltar do próximo ano. Já engrenou e agora é uma realidade. Vamos todo mundo junto. Faço o convite formal a todos vocês. Filhão do Selvagem. Eu recomendo, já fiz várias vezes. Nunca me arrependi. Vamos fazer, valeu a pena a viagem. Verdade. Show Mês que vem. É o cara meu filho. Pesado. Valeu Mês que vem. Tamo junto. E o Aranha galera ó. Pesado como vocês viram. E o pequeno. Ó o homem aí pesado aí ó. O homem de peso. É o homem de peso aí. É piloto hard aí. Aí é homem. Cadê o resto da galera? Tá por ali os meninos de ter ressuoco. Tem ter corte. Ó a galera aqui ó. Pesado é o primeiro aqui ó. Tá bem eu pareço. Mas que eu não tô achando mais ninguém. Tá aí só. Cadê isso? Tão fracos mano. Cachorro louco. Cachorro louco. Cachorro louco. Pesado. Cachorro louco aí. Ai Maria. Ai Maria. E aí Dianinho. Ó o coroão. Coroão do fim. Tamo junto. Coroão pesado. E aí coroão. Tamo aí ó. Vamos lá girar o suba. É isso aí. Já tamo aqui ó. Pra fechejar aí. O homem é pesado hein. Virar o suba. Os homens são fracos. Os homens são pesados. E aí galera. Vou fazer um vintinho aqui pra vocês aqui. Mais ou menos na largada. Beleza? Como é que tá o movimento. Corre aí. Ó meu vinho. Meu vinho já foi pegar a merenda. Cuida meu vinho. O homem é pesado. Só rei tu e o campo. Tá pra já? Tiagão. Tiagão. Também vem. Vai ver o cabeçalão. Tá ligaria. Ai tá ligado. É isso aí galera. Vou mostrar o movimento pra vocês. Aí meu vinho. Porra. Tranquilo. Filé galera. O movimento. É isso aí menino. Ó os homens aqui. E aí. E aí. E aí. É o melhor piloto. É o melhor roi por aqui. Hoje é o seu puxador velho. Seu puxador hoje caralho. Deixa que arra a ser com o velhador. Aí galera. O movimento aí ó. Pesado. E aí meu filho. Titãzinha hoje. Raio de titã. O cabo é baixo. Aí sim. E aí. Beleza meu filho. Aí os homens aqui pesados. É dar um rolezinho. Pesado. E aí. Olha o balizão aí galera. Bora meu filho. Show. Os homens são pesados. Jô tá aí o pingunça. Valeu meu filho. Vamos por ali galera. Vamos por ali. Vamos por ali. Vamos marcar. Cuida meu filho. E aí. Beleza tranquilo. Viver da saudade galera aqui ó. Se eu ver daquela vez. Eu fui lá de boa. Eu já era meu filho. É isso aí. Cuida galera. E aí. Cuida galera. É muita gente meu filho. Olha o rolezão aqui. Não é doido. Mas esse bispo tá dando de carro agora. Agora dá pra ver nós. É não. É que a banda boa. Mas pra andar de carro. É não. Eu não aguento dessa coisa. Já assim. Já assim rapaz. São celulares de carro agora. São celulares de carro. Já era. Ele tá representando no carro aí. É. Vai de carro. Representando no carro. Olha aí ó. Ah é ó. É o. É o. É isso aí meu filho. Ó galera. É o movimento pesado galera. Aqui pra vocês verem ó. Bora pequeno. Mostra ali ó aí galera ó. Se liga aí no movimento aí ó. Como é que tá aí. Certo? Vai ser show meu filho. Trilha pesada. Bora cansado ali. É isso aí galera. Tô filmando pra vocês aí. Mão ou menos a largada. É isso aí. É isso aí. Na hora. Acabam lá. Olha aí ó. Olha o seu amigo aí. Obrigado. Ó uma trilha. Olha o seu amigo. Deu a gente em mim. Olha o tanto né. Vai assim. Na hora meu filho. Aí meu chá. Bom. Beleza. É isso aí meu filho. Bora pequeno é cansado. Tá calmo. Até dois né. É isso aí galera. Os pilotos de gol. Bora meu filho. Bora meu filho. Corre a de volta. Porque é limitado tá. Aí ó. Avisando que nove e meia. A gente vai alinhar. A gente vai alinhar. Aí meu filho. Nove e meia. Avisar aí seu amigo. É a partir de você viu. Nove e meia. A gente vai alinhar aqui. Pra gente se alinhar. Aí tá desse jeito aqui o movimento. E hoje? Hoje o negócio é pesado. Deixa eu molhar o resto da galera. Olha só quem tá por aqui. Por ali. Por ali. Brilha galera. A gente vai ter encontro marcado lá na copa. Cadê o resto da galera? Cadê o resto da galera? Galera eu tô caçando um menino ali. Mas eu não tô achando de jeito nenhum. Ó mano. Tá pesado. Negócio. Caçando o resto da galera. Eu não tô conseguindo achar não. Olha o piloto que eu encontrei hoje. Olha o piloto. Olha o piloto fraco. Ô piloto. É parceiro do Joel aí. Os homens são pesados deles. Não tem jeito não. Os homens são pesados. Já o guarda veio com dois de dois. Eita caralho. Pera aí meu patrão. Como é que tá? Olha o piloto irmão. Eita. Dia 26. Morri, eu subi a serrazinha lá do Morí. Três do Carcará. É show. A gente já é show. Já tem. A gente vai levar. Vamos subir a serra pela umca lá. Fua da silicona. Descer é apender. Descer é não. Descer. A gente já é boa. A gente já é boa. A gente vai melhor. Eu sempre tenho. Eu acho boa. Eu gostei. Foi show. Foi show. Eita. Bora meu filho. Fala, meu filho! Agiliza! Cadê o pequeno aí cansado? E aí, piloto, bom? Boa, meu filho! Tranquilo! E aí, meu filho! Cadê o pequeno aí cansado, menino? Galera, é isso aí o movimento, senão o vídeo vai ficar grande demais! Pense aí! Vou ver se eu gravar a largada para vocês, valeu? Vou ver se eu faço só com o menino ali na frente, aí eu faço outro vídeo para vocês, valeu? É, nós estamos juntos, galera! Bora, galera! Bora agilizar! Bora agilizar! Cargada, por favor! Muda, Marlin! Muda, Marlin! Alô, trião de Itapajé! Tem que respeitar, viu? Mineiro de Itapajé! Respeitou, moleque, é uma cidade de Itapajé! Tem que ter um salário! Ei, mano, tem calma! Olha aí, mano! Olha aí, mano! Olha aí, meu filho, tranquilo? Vamos juntos! Capaz, vamos fazer um ruído pesado hoje! Gilberto! Vai agilizar hoje! Olha aí, ó! Olha aí o pessoal! Gente! Eu queria outra cor, não! Eu queria só uma camisa com esse peitoral dele aqui, ó! Olha aí! Como é que pode, né, mano? Isso aí é lindo, né, pessoal? Isso aí é o rei delas! Ah! Tá vendo? 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 Bora, meu filho! É que lindo! Nós vamos ali! Tá vendo? Vamos ali! Tá vendo? Tá vendo? Aqui na galera, apesar! Galera do Tomate Guia aí, meu filho! Beleza? Ei, Josué! Ô, meu filho! Atenção, os pilotos de moto! Por favor! Esse aqui, ó! Esse aqui, ó! Valeu, meu filho! Alô, Dudu! Faz a mão! Faz a mão! Bora agilizar! Bora agilizar! Alô, minha, mano! Alô, trilheiro de Tapajé! Tem que respeitar, viu! Trilheiro de Tapajé sempre uma grande presença! Tamo junto! É do zoeira, né? É do zoeira, né? É! Bora, meu filho! Vamos agilizar! Olha aí! Vamos! Vamos! É isso aí, galera! Tô caçando as meninas de pentecostes! Eu não tô achando! Pra fazer o vídeo mais nóis! Pesado aí! Eu não tô achando! Cadê? 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 Tô procurando ele, galera! Eu não tô achando não! E aí, Davizinho? Davizinho! Boa aí, galera! Já tá certo, hein! Matos, foto fechado! Já tá certo! Jogo, galera! Jogo, jovem! Amigo que treze daqui! Filho do Selvagem! Das melhores filhas da região! Na hora! Valeu! É isso aí, galera! Mês que vem nóis! Cadê? Cadê a galera, meu filho? Que eu não acho! O menino de pentecostes, galera! Eu não tô achando eles, não! Vou ver se eu achar eles no caminho! Se eu achar eles, eu faço mais um vídeozinho! Valeu! É nóis! Tamo junto! Vem com os monstros! Aí, galera! Achei o Zoma aqui! Olha eu procurando! Tá aqui o Zoma aqui, menino! Tá aqui o Zoma! Eu achei o Zoma aí, olha! Tá no ponto! Tá no ponto! Tá no ponto já? Vai largar! Rapaz! É roda boutique! Roda boutique, ó! O Zoma é pesado! O Zoma é pesado! Uh! Uh! Ui! É isso aí, meu filho! É isso aí! É o viagão aí, galera! Tá na hora, meu filho! Vamos já cuidar! Vamos já andar aí! Vamos já andar! Vamos por ali! Vamos atrás do banheiro! Vai largar pro outro lado! Valeu! É isso aí, galera! Eu vou por ali atrás do banheiro! Vai passar!